Olá pessoal, tudo bem? Que graças a Deus está bem, viu? Pessoal, vamos fazer mais um tapete? Lindão, lindão! Bem fácil aproveitar todas as faixas, só que agora eu vou usar faixas estampadas, lisas, qualquer uma. E aquelas mais estreitas, não vou usar faixas largas não, só as mais estreitinhas. Aquelas que vai sobrando mesmo lá, que não dá nada, a gente vai aproveitar hoje. Pode ser faixa até de um centímetro, vai dar para pôr nesse tapete. Então, vamos lá? Só, aqui está a minha base, ela é jeans, ela está medindo 80 por 43. Geralmente, meus tapetes é com 70, mas é porque esse daqui, é porque vai sobrando os jeans, aí saem uns maiores, então esse vai ficar um pouquinho maior. Aí, o que vocês vão fazer? Olha aqui, o meu já está marcado, vou chegar um pouquinho mais longe para vocês verem como eu marquei. Deixa eu pegar aqui a minha régua e vou mostrar para vocês. Vocês vão pegar aqui nessa parte maior, nas duas maiores, esquece essa parte menor aqui, ó, um de 43. Pega na parte que o meu é de 80, mas se for para o tapete vocês quiserem. Aqui no cantinho, eu vou marcar 15, aí vocês fazem um marco. A parte de baixo, eu marquei 30, aí vamos unir. Vai unir esse 15 com esse 30, passar uma risca aqui. Deixa eu passar de novo para vocês verem. Passo, opa, salto fora. Aí, passo uma risca aqui, de fora a fora, tá vendo? Fazendo isso aqui. Aí, vai vindo do outro lado aqui, a mesma coisa, agora invertido. A parte lá não foi 30, aqui não foi 15, então aqui agora é 30 e a parte de baixo 15. Vai fazer aqui a mesma coisa, ó, uma risca aqui, de fora a fora, ó. Tá vendo? Ficou assim, olha como que fica. Meio desguei, porque lá embaixo tá com 15 e aqui tá com 30, então fica desguei. E aqui, aí ficou essa faixa aqui, ó. Tá vendo? Essa faixa aqui. Aí, nessa faixa aqui, nós vamos dividir em três partes. Eu peguei o canto de cima e levei lá embaixo, ó. Aqui, peguei esse cantinho aqui e levei lá embaixo. Só que eu recuei um pouquinho aqui, ó, do cantinho só. E aqui, e essa outra, aí eu marquei aqui, ó, dessa parte até aqui, eu marquei 26 e levei lá também, olha aqui, ó. Aqui, levei lá também, pra me dividir. Eu dividi em três partes essa aqui. Aí a gente vai encher isso aqui, aí eu numerei. Pus essa número 1, essa 2, essa 3, 4 e essa 5. Eu vou fazer em cinco partes. Porque se você enumerar, pode esquecer qual é a parte que vai vir primeiro. Então, se essa aqui é a número 1, então essa vai ser a primeira. Então, a gente vai pôr faixinha nessa parte todinha. Pode começar do lado menor, pode começar do lado maior. Se quiser fazer desguei aqui, ó, começar aqui no cantinho, levando assim, ó. Eu acho que eu vou começar aqui, vou levando assim. Aí tem essa parte aqui, ó. Aí vocês vão fazendo, a gente vai fazendo diferente. Eu não posso fazer tudo igual, porque senão vai ficar feio. Então, vamos lá. Deixa eu escolher. Aqui eu tenho minhas faixas, olha aqui. Essas faixas aqui tem de toda largura. Dá mais estreitinha. Não tenho faixa larga. As largas eu não tô usando. Tô usando as mais estreitinhas. Tem até isso aqui, ó, que eu vou pôr. Sabe? Aquelas faixinhas lá que não serve pra nada, tipo umas tiras. Isso já serve. Nós vamos usar aqui. Aí eu vou fazer cada parte, eu vou fazer com uma cor. Por isso que eu pus separadinho assim, aqui. Aqui eu vou pôr as laranjas, amarelo. Eu vou pôr tudo essa aqui. Depois eu ponho outra com azul, uma com bege. Aqui. Eu vou começar essa primeira aqui com bege, aqui, ó. Porque o bege eu tenho bastante, ó. Esse marrom, bege, eu tenho bastante. Esse aqui eu tenho menos. Então, eu vou deixar esse pra outra. Vou deixar pra esses quadros menores. Então, ou você pode fazer retinho assim, que é mais rato. Ou pode fazer desvio. Inclinadinho. Aí, qualquer pedacinho vai dar, ó. Esse aqui não dá pra esse aqui. Então, eu vou usar esse daqui. Eu vou pôr as minhas faixas pra cá. Aí, a gente pode fazer assim, ó. Pra ficar assim, meio desvio. Assim, ó. Meio descoisadinho. Vou fazer assim. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como que a gente vai começar. Se fosse reto, era só ir pregando assim. Mas, como eu vou fazer inclinado, ó. E vou começar no meio aqui. Então, eu tenho que deixar passar um pedacinho aqui, ó. Da risca. Do marco que eu fiz. Chegar mais perto. Pra vocês agora, bem melhor. Já vou ligar a máquina. Aí, eu vou intercalando. Eu ponho um liso, põe estampado. Vou fazendo misturado. Misturado. Vai ficar bem bonita essa aqui. Agora, deixa eu achar uma outra cor aqui. Vamos ver se essa aqui dá. Aqui. Isso aqui dá, ó. Aí, a gente vai pôr aqui. Se ele estiver torto, a gente tira depois. E a gente vai pôr qualquer retalho que tiver, gente. É o que tiver. Quanto mais estreitinho vocês pôr, mais bonitinho vai ficar. Aqui, ó. Vou pôr outro pedacinho. Vou pôr essa daqui. Deixa eu acertar. Tenha que sempre deixar espichadinho aqui, porque senão depois fica feio. Vira primeiro, pra depois, é... Pra depois cortar. Tá? Olha que bonito que vai ficando. Esse aqui era meio amarelo. Tinha que apostar no outro. Mas agora não ficasse muito. Vou pôr esse de bola. Tá? Não? Amém. 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 Vou fazer o seguinte, eu vou pôr que agora, essa faixa tá muito comprida, vou pôr um alfinete. Já vou pra outra faixa. Vou escolher uma outra que vai dar certo aí. Nesse lugar. Agora, é só até aqui ó, essa aqui eu passei, mas é só até aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Se vocês quisessem ter dividido, pode dividir aqui mais um. Pode ficar com quatro. Ia ficar até mais bonito se eu tivesse dividido em quatro. Vendo? Mas mesmo assim ficou bom, viu? Eu achei que ficou lindo, lindo. Ficou um tapete grande. Então vamos para os abraços? Hoje vai para Rosineide, ela é de Caruaru, Pernambuco Lourdes Martins, Imperatriz no Maranhão Terezinha Vieira, Lucas Cristian, Marli Costa do Rio Branco no Acre Então um grande abração a todas vocês Vocês fiquem todos com o nosso seu Jeová, que lhe abençoe a todos vocês E um beijão no coração de cada uma E até o próximo vídeo